Não sei por que razão eu sofro tanto em minha vida A minha alegria é uma coisa tão fingida A felicidade já é coisa esquecida Mas agora eu vou recomeçar E daqui pra frente eu vou mudar Não vou ser mais triste, vou mudar daqui pra frente E a minha escrita vai ser muito diferente A filosofia, vou mudar minha mente Pois agora eu vou recomeçar E daqui pra frente eu vou mudar Quero amor e quero amar Quero a vida aproveitar Talvez até arranje alguém Alguém que eu possa acreditar Pois agora eu vou recomeçar E daqui pra frente eu vou mudar Não vou ser mais triste, vou mudar daqui pra frente E a minha escrita vai ser muito diferente E a filosofia, vou mudar minha mente Pois agora eu vou recomeçar Pois agora eu vou recomeçar E daqui pra frente eu vou mudar Quero amor e quero amar Quero amor e quero amar Quero a vida aproveitar Quero a vida aproveitar Quero a vida aproveitar Talvez até arranje alguém Alguém que eu possa acreditar Pois agora eu vou recomeçar Pois agora eu vou recomeçar E daqui pra frente eu vou mudar Pois agora eu vou recomeçar E daqui pra frente eu vou mudar E daqui pra frente eu vou mudar